Nesse vídeo a gente vai tirar mais de 100 roletas aqui no Istanbul Guys e conferir as skins mais bonitas já lançadas nas betas 0.63. Já aperta o seu like porque vai ter skin nova, pegada nova, emote novo, burlas e também mapas novos. Então deixa o seu likezão, apoia o CHV na loja e bora! Como vocês podem ver aqui galera, eu tô usando essa skin totalmente incrível. Não sei se ela é nova tá, mas é uma skin que eu curti muito mano, totalmente diferenciada. E bom, a gente vai entrar aqui na loja, basicamente vocês já conhecem né, essa roleta aqui que eu já tirei ela no vídeo passado. Hoje tem pegadas, emote normal e também um grande emote especial que é o Force Shield. Que no vídeo passado a gente não descobriu pra que que servia, mas agora eu sei pra que que serve tá galera. Esse escudo basicamente, esse escudo basicamente serve pra evitar soco, rasteira e outros emotes especiais tá. Então ele não funciona no mapa do Pac-Man, não funciona com nenhuma outra coisa, mas ele funciona muito bem. Contra soco, banana, rasteira, abraço se abusar, talvez dê, talvez dê com abraço. Enfim né, ele é um emote muito eficaz contra esse tipo de emotes especiais, beleza? Mas contra desafios do mapa, coisas do mapa, circunstâncias do mapa, não é eficaz. E nesse momento presente vocês estão vendo essa roleta aqui, essa roleta temporária né galera? Onde tem várias e várias skins, inclusive vocês já conhecem essas skins, você não conhece, assiste o vídeo passado meu filho. E ó, vamos pegar e girar mais de 10 roletas, beleza? Então a gente tem desde skin rara, épica, rara aqui ó, épica, lendária, até mesmo mítica e especial, beleza? Vamos dar um giro aqui somente pra gente ver se a nossa sorte tá em dia ou não. Vamos ver o que que vai cair. Não caiu especial. Galera, lembrando que eu já girei essa roleta, tá no off, pra eu pegar algumas skinsinhas e tudo mais. Porém nesse vídeo eu vou girar junto com vocês, tá? E a gente vai ver junto o que que a gente vai pegar. Ó, não tinha aquela ali hein mano, da hora velho. É o tocador de fita se abusar. Motinha. Ah moleque, aquela skin é da hora hein mano, da menininha do Aquarius. Boa. Oh my god, essa aqui é da hora também. É, a gente vai pegar só top galera. Fantasminha, essa daí a gente já tinha com certeza. Opa, esse fantasminha rosa, da hora. Vem, 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 coisa boa. Hum, a gente já tinha pegou ela hein. Quero que venha uma especial da hora mano. Não, veio de novo, meu Deus. Ai não galera, eu quero que venha uma especial legal mano. Opa, essa daí a gente já tinha, mas cara, muito show. A skin do Pac-Man tá da horinha. A única coisa é que ela tá desnivelada né. Ó, curti. Essa skin e a skin também do fã. Tá muito da hora galera. A skin do fã é aquelas duas ali, que é o bonequinho do... Oh my god, passou do lado da especial galera. Basicamente a skin do fã é essas duas aqui galera, ó. Pac-Fã, que eu curti muito mano. Vou até colocar essa skin aqui pra gente dar uma brincada e vocês verem junto comigo. Bom, cá estou aqui galera. E ó, vou fazer até umas burlinhas pra vocês verem como essa skin aqui tá maneira. Juntamente com essa pegada mano, tá muito legal. Vamos ver se eu vou acertar a burlinha. Opa, relaxa rapaziada. A burla aqui, o chavão não erra mano. Chavão é o mito das bur... Quase que eu errei mano, ó. Eita, tropilhos. Ó, ó, ó. Eita. Essa skin aqui meu parceiro, você tá maluco mano. Tá top demais essa skin aqui, ó. Rapaz, estou te falando mano. Ó, toma. Ih, aqui eu errei hein. Ó, aqui eu errei hein. Oh my god. Aqui eu errei galera. Tentei varar, varar, varar. Não foi. Mas não tem problema né. Aqui a gente tem outras skins. Essas aqui mano, também dos fantasminhas né. Temos essa. E essa daqui também do pirata mano. Vamos colocar ela pra gente ver como que ela vai ser né mano. Como é que ela vai tá. Caraca mano. Olha só essa skin aqui. Não tem como mano. De longe você consegue ver ela. Ela tá com as cores muito bem feitas velho. Tá muito top. Ó, já vamos começar fazendo uma burla desde já aqui ó. Eita. Fiz a burla meio com pressa, mas deu bom. Aqui eu vou de vasca hein. Aqui eu vou de vasca hein. Ah. Mas da hora mano. Gostei da skin. Muito da hora. Ó, aqui eu já coloquei o Ice Rates pra gente testar essa skin do Pac-Man. É isso mesmo que vocês estão vendo. Ó, pega a burla. Toma. Ai meu negão. Fui de... Fui à toa galera. Meu Deus. Calma aí. Vou tentar fazer essa burla mano. Agora rapaziada. Ó, pega o impulso. Pula da dash. Pula da dash. Ah mano. É galera, não conseguimos fazer. Mas não tem problema mano. Os botequinhos tá tudo ali na frente. Vou pegar aqui ó. E chegar nele já meu filho. Ó, faz essa burlinha pra cá. Pac-Manzão como. Eita. Pega o Pac-Man. Ai não, 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 não. Perdi pra bote. Não. Ai, ai. Nossa mano. Nossa. Ainda bem que foi um sonho mano. Eu achei que eu tinha perdido pra bote velho. Ainda bem que eu tava sonhando. Deixa eu continuar girando as soletas aqui rapaziada. Nossa, graças a Deus. Foi somente um sonho mano. Eu sonhei de verdade que eu tinha perdido pra bote. Não perdi. Bora aí mano. Pegamos essa skin mítica velho. Top demais. Não sei se eu vou usar ela no futuro. Mas pegamos a banana zumbi irmão. Banana zumbi é a banana mais fedorenta do jogo. Que é a skin mais legal também do jogo. Não, se é a mais legal eu já não sei. Mas que ela é legal. Ela é muito legal velho. Pegamos aqui o toca-fita. Quero pegar a mobilete meu parceiro. Ó, quase que a gente pegou o passarinho mano. Tem passarinho verde. Tartaruga ninja né meu filho. Opa, trovãozinho. Nossa mano. Essa skin do trovãozinho. Meus amigos. Ficou muito linda mesmo. Tá? Vocês vão ver junto comigo mano. Vocês vão curtir demais. Ó. Pega a burla. Pegamos essa skin do Ruby ali mano. Que é do toca CD né. Toca rádio. Repetiu meu filho. Repetiu. É, a skin tá tão boa. Mas tão boa que ela até repetiu. Ó, olha aqui que skin bonita mano. Vai falar a verdade cara. Essa daqui tá muito da hora. É a skin das nuvens que tem os trovejinhos mano. E eu esqueci de trocar a pegada mano. Tá com essa pegadinha aqui. Surreal né galera. Ó. Pega o pai. Pode tá protegido agora de todo... Ai, ai. De todo mal né rapaziada. Ó, quer ver? Eu vou usar isso daqui. Eu não vou ser atingido ó. É, é. Calma. Eu fui atingido porque, entendeu? Porque eu negociei um negocinho ali. Mas não tem problema rapaziada. Mas se eu usasse ali, eu não seria atingido. Tá? Fonte. É, vozes da minha cabeça né. Uhum. É verdade sim. Uhum. Ó, aqui a gente já passa. Tranquilo. É galera. Parece que eu tô sonhando acordado eu acho mano. Eu acho que eu tô meio acordado. Mas meio sonhando. Porque eu jogo bem, entendeu? Essas coisas aí. Eu sou no meu sonho. Que eu erro mesmo. Aqui a gente já marchou gato. E a nossa próxima skin. É de fato a banana que eu falei pra vocês mano. Essa daqui é a banana mais fedorenta de todas velho. Tem até as moscas em cima dela. E ela tá só o pô mano. É a banana zumbi né rapaziada. E a gente tá aqui já nesse super slide. Incrível. Faz muito tempo que eu não jogo. Mas vocês vão ver só as burlas aqui. Mais bravas de tudo mano. As burlas mais raiz. Porém são as mais legais de tudo mano. Esse mapa aqui se torna satisfatório por causa dessas burlas. Não é muito satisfatório fazer essas burlinhas aqui ó. 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 Ai. 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 Eita. Eita. Pega a burla do homem zé. E vocês viram aí que eu tô coberto de razão mano. Mas tem mais fedida. E agora a gente pegou fantasminha novamente. Esses fantasminha aí. Vocês já sabem de onde que é já né. Ó. Ah mano. A gente pegou essa. Eu queria pegar aquele bichinho verde parecendo a tartaruga ninja brother. Não. Não dá. Não dá. Não quer. Não quer. Eu não quer. Não. Não quer. Que é papagaio. Já peguei você irmão. Que é papagaio. Papagaio. Vixe. Opa. Vem coisa nova. Aí sim. A gente tá pegando as saposinhas mano. Que isso. Hamburgui. Uhul. Hamburguão. Raposinha. Raposinha até agora. Tá bom. Tô gostando. Controlinho. Tá bom. Coisa boa galera. Coisa boa. Coisa básica. São as skins mais bravas. Com um colete. Vixe. Aqui repetiu hein. Agora eu decidi jogar esse mapa aqui rapaziada. Muito bravo. Mas na verdade eu não vou jogar um mapa galera. Eu vou só mostrar essa skin pra vocês mano. Essa skin aqui tá show. Vamos falar a verdade. Um controlinho bem top né mano. Então bora pras próximas skins aí. Que eu tô curtindo muito mano. E cá estamos de rainha raposa rapaziada. Essa skin aqui nova também. Vamos já começar aqui fazendo algumas burlinhas aqui. É básico né rapaziada. Não tem segredo mano. Ai quase que eu errei. É chavão. Você tome jeito. Eu tenho que tomar jeito. Porque senão eu vou errar. Ó. Ih rapaz. Rapaz. Calmou galerinha. Aqui é o rei do Raphis né. Pra ficar tranquilo. Entendi nada mano. Minha skin foi trocada velho. Que isso. Do nada minha skin foi trocada. Eu tava com uma skin agora. Bem na hora de eu fazer o Raphis. Eu troquei de skin do nada mano. Que jogo é esse. Tá mais bem na hora que eu tô acertando o Raphis. Tá trocando a minha skin mano. Que doideira né. Só porque eu tô acertando mano. Aí sim. Obrigado jogo. Dessa vez ele tá deixando eu fazer. Infinitamente. Quanto o Raphis eu quero. Ufa. Até que enfim. Isso aí jogo. Para de trocar minha skin mano. Eu quero ficar com essa daqui agora mano. Essa daqui tá da horinha rapaziada. Pega a burla. E agora parece que burrou rapaziada. E agora parece que eu vou ficar com essa allegiance. E agora parece que... Tuve um... Uh. Eu tenho aula. Testa. Eu sei lá. Um. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto